Doutor Prisão, o Doutor na Brigadeira Vivete é sal, olha as cumade passando mal, que legal Hoje tem já sonhei o canal, tá nevando em fatal Já resgata o Manaus, mas vai pela sombra Quem tá andando com Deus nunca se assombra Os homens tão na esquina, cantando a lomba Pejôzinho no titãzinho, vai cantando a onda Nunca vi mais grande, quadrada na beca de veludo Ninguém sabe, eu quero todo mundo mudo Vai botando a pé no submundo Tal hora tu vai acabar tomando susto Olha o caminhado, o elemento é um passo bem lento Vai fechando o tempo, canhão, faca na cintura Disposição pra tombar duas viaduras Porta o cinto é uma mistura Morando na praia e mesmo assim a vida é dura Tá geral, suave, do nada o clima muda Vai passar na pente e a máquina te costura Ela te costura Quadrada na beca de veludo Ninguém sabe, eu quero todo mundo mudo Vai botando a pé no submundo Tal hora tu vai acabar tomando susto Não se adianta, tu tá enterrado Que o nico é considerado E anda com vários do seu lado Da oeste, da zona sul É o terror do pirambu Veio barrajar todo mundo É ele que traz a feira Que traz a ceira É a brinca, é a bagaceira O que é besta é a nata Muita experiência, dez anos de caminhada Tá sempre se arriscando na missão Mas nunca deu falha Quadrada na beca de veludo Ninguém sabe, eu quero todo mundo mudo Vai botando a pé no submundo Tal hora tu vai acabar tomando susto Tu vai acabar tomando susto Tu vai acabar tomando susto Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri